E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou passar uma dica de como perder o medo de apostar, beleza? E antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem um like, deixem o gostei e se inscrevam no canal caso ainda não esteja inscrito. E esse vídeo de hoje, como perder o medo de apostar, é para quem está iniciando nas apostas, para quem vai colocar o seu primeiro dinheiro nas apostas, para quem vai fazer o seu primeiro depósito, para quem vai iniciar uma competição diferente e está com medo de apostar nela, para quem vai apostar, começar a apostar no mercado diferente, sempre dá um medo assim de colocar o seu dinheiro em situações diferentes. Então nesse vídeo de hoje eu vou falar o que é que eu faço para perder esse medo de apostar, beleza galera? Então vamos lá, quando eu trabalhava em competições europeias, eu tinha muito mais facilidade de fazer minhas apostas assim, porque eu pesquisava na internet e sobre as escalações eu conhecia o elenco todo, os jogadores famosos que jogam em seleções, que eu conhecia através de videogame. Então a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o futebol brasileiro, eu comecei a sentir um pouco de receio de colocar meu dinheiro em times, por exemplo, como Itabaiana. Itabaiana, Itabaiana não, como futebol sergipano eu já acompanho mais de perto, tenho facilidade. Agora, do futebol piauiense, do futebol paraibano, do futebol maranhense, eu sentia um pouco de receio de colocar meu dinheiro em competições, em times que eu nunca tinha apostado. Então, para eu perder esse medo, o que eu precisei fazer foi me preparar, buscar conhecimento, fazer um guia da competição. Então, aqueles guias que eu postei aqui no YouTube me ajudaram muito para que eu pudesse ter uma noção das equipes mais fortes, das equipes mais fracas. E em situações que acontecem no jogo, que você encontra ali odds totalmente desajustadas, você tem que confiar de fato, não pode ter medo de colocar a sua aposta. Se você acredita que vai bater um resultado, claro que tudo dentro da gestão de banca, você nunca pode fugir da gestão de banca. Mas, se você vê que tem valor, você pode sim tranquilamente colocar a sua aposta, porque se você tiver medo de apostar, infelizmente você não vai lucrar. Isso vale tanto para os handicaps negativos, tanto para os handicaps positivos, daquelas posições que você vê realmente o valor e acredita que o resultado pode acontecer. Então, você tem que fazer as suas apostas, tem que confiar no seu feeling de apostador, beleza? E essa dica eu dou para quem está começando a apostar em uma competição diferente. Para quem está com valores muito altos em banca e está com medo de apostar, eu já passei por isso, eu vi minha banca crescer muito e eu não se sentia confortável de apostar com aquela stake naquele momento que eu estava como apostador. Então, eu acabei tirando um valor, foi até um dinheiro que ajudou bastante para eu poder comprar meu carro. Então, eu tirei esse valor porque eu não se sentia confortável de trabalhar com aquela stake. Então, se você está vivendo essa situação, está com medo de apostar com aquela stake muito alta, você tira um pouco de sua banca, volta para a banca que você tinha, caso ela tenha crescido muito, porque isso vai te deixar mais confortável para que você possa fazer suas análises com muito mais tranquilidade e realizar as suas apostas, beleza? Para quem está iniciando nas apostas e ainda não se sente confortável de realizar as suas próprias apostas e colocar seu dinheiro em risco, a dica que eu dou é você fazer anotações de todas as suas análises. Você pode fazer isso via caderno, via bloco de notas, você pode fazer isso via Excel, você pode fazer isso via Blogabete, via Stectoy, via BetAdvisor, você pode fazer suas análises e registrar em algum lugar. E aí, a partir desse registro, quando você tiver uma quantidade boa de apostas e ver onde é que você está ganhando, onde você ganha, onde você perde, onde você é melhor, você vai se sentir muito mais confortável de colocar o seu dinheiro naquilo que você é bom. Então, você acaba perdendo esse medo também para você que está iniciando as apostas. Essa dica é muito boa, beleza? E para quem está iniciando e quer colocar um valor alto, a dica que eu dou é colocar um valor baixo para que você possa ir trabalhando com muito mais tranquilidade. Se você não está confortável com aquele valor, isso vale tanto para quando você está iniciando, tanto para quando você está numa maré muito boa e não se sente confortável com aquela stake. Então, você vai lá, coloca um valor baixo para que você possa trabalhar com muito mais tranquilidade, beleza? Somente o longo prazo vai te fazer ter mais confiança nas suas apostas e isso vai fazer você evoluir e trabalhar com mais tranquilidade, beleza? Se você tiver uma experiência parecida como essa, de ter apostado em uma competição diferente, de ter apostado em um mercado diferente na qual você não tem muita experiência, quando você iniciou nas apostas, como foi para você esse início, colocar o seu dinheiro, o medo que você teve, o que você fez para mudar, coloca aí na descrição para que possa ajudar outras pessoas também. Beleza, galera? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembre-se de compartilhar o seu amigo com o seu amigo que tem medo de apostar e passar essas dicas para ele também, para que ele possa evoluir e trabalhar nas apostas esportivas com muito mais tranquilidade, beleza? Obrigado por assistir o vídeo até aqui e boa sorte nas apostas. Obrigado por assistir o vídeo até aqui.